O casamento na igreja, ele é um casamento para toda a vida, para toda a eternidade. Mas o casamento que estamos celebrando é uma união para sempre. Assim que nos fala o rito e as leituras também nos indicam a isso. O casamento na igreja O casamento na igreja Tchau. 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 No amor que Cristo tem pela igreja, um amor perfeito, claro que vocês são pessoas humanas com debilidades, com fragilidades, mas esse amor, vivenciando ele, vocês vão transcendendo ele, cada dia, cada mês, cada ano, cada década na vida de vocês. E no Evangelho é bem claro, esse matrimônio deve ser edificado sobre a rocha, que nem um vento, que nem uma tempestade, que nada nesse mundo destrua essa relação, essa casa que está edificada com esse matrimônio. E claro, para que seja edificada na rocha, é importante que vocês busquem cultivar esse relacionamento, cultivar esse amor, todos os dias. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vem dizer Maria 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 ser meu marido para sempre Elaine vai ser minha esposa para sempre esse pensamento deve estar selado no coração de vocês hoje também os pais do Divunay hoje estão ganhando uma filha assim que é o matrimônio cristão então cuidem dessa filha também amem essa filha busquem sempre o melhor relacionamento com essa filha assim por diante também os parentes da Elaine também é uma família que vai crescendo, é uma família que vai se multiplicando também os padrinhos não são só para enfeite na hora do casamento fazer a entrada bonita e tirar umas fotos os padrinhos são os amigos escolhidos como dizia o canto que a hora que vocês entraram falava da amizade e essas amizades que ajudam o casal também a seguir fiel o seu matrimônio nada melhor que ter casais bons amigos para partilhar a vida para conversarem para dialogarem para experimentarem momentos bonitos então que vocês padrinhos vocês elem pelo Divunay e pela Elaine cuidem desse matrimônio convidem eles para uma cena uma janta um churrasco do meio dia mas cultivem essa amizade com eles que é uma amizade que certamente vocês já têm por isso estão hoje foram escolhidos eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Divonê, eu te recebo por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Deus confirme esse sacramento, esse compromisso que manifestás perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos, ninguém separe o que Deus uniu, eu vos declaro marido e mulher. Então um beijo dos noivos e palmas para eles, bem forte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto